Estou aqui com um dos maiores vendedores de moto que nós temos, moto fácil, compra, vende, troca e financeira. Este cara é diferenciado, Jefferson Viana, o fenômeno de Itapipoca. Cuida, Jefferson. Cuida, 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 cuida. Tanto compra como vende moto. Troca. E vende terreno. Você está com uma motinha velha, quer trocar numa nova, a gente vai lá e troca. Você está com uma motinha nova, quer pegar uma velha para receber a torna, a gente troca também. Qualquer coisa, só ir no Lago da Cruz, chamar o Gordinho da Egoceia, todos os conhecem. E vende terreno, compra, faz tudo, todo tipo de negócio. O homem é do negócio, é do rosto. Está na feira do Malandro e Itapoca, Ceará. É desenrolado, é show. É pode, jumenta, jumento. Cabito, rei do rapataz. Está aqui um cliente satisfeito. Só falta matar a gente. Tamo junto, misturado ao vivo para todo o Brasil, na feira do Malandro. É show, papai. É o diferenciado da Lagoa da Cruz. Tamo junto, misturado ao vivo para todo o Brasil. É show, papai. Bom dia a todos. É show, papai. É show, papai. É show, papai.